Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski E gente, hoje, neste vídeo, nós iremos testar produtos da China, né? Produtos de beleza Comprei um monte de coisinhas nesses sites chinês Pra gente ver se eles realmente funcionam Então, bora lá testar Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei Porque é assim que eu vejo que vocês gostam desse vídeo e eu posso trazer mais Então, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu vou trazer outros vídeos assim, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E gente, estou esperando vocês lá no Instagram Porque eu sempre estou papiando com vocês por lá Então, estou esperando vocês por lá, ok? Música Gente, seguinte, o primeiro produto que eu peguei aqui pra gente testar Foi esse daqui que eu estou mostrando pra vocês Que, deixa eu ler Ele é um lip pump Pelo que eu estava vendo, ele é pra fazer os lábios aumentarem, né? Digamos assim, se você tem a boca bem pequenininha Isso daqui promete deixar os seus lábios estilo Angelina de Jolie Então, vamos ver Ele é assim, bem cabulosinho Daí você coloca a tua boca aqui dentro E tipo, ele fica fazendo uma sucção assim, sabe? Na sua boca E eu acho que você tem que ficar mais ou menos uns 30 segundos Com isso na boca Daí quando você tira, diz que a boca está mais carnuda Então, bora Gente, mas cai Não estou conseguindo fazer Música Ai Chega uma hora que começa a doer muito a boca Tipo, você tem que ficar fazendo sucção, sabe? Se você só colocar, ele cai Então você tem que colocar a boca e ficar tipo Sugando, sabe? Ai Nossa, canso o ar Enfim, vamos ver o resultado Minha boca ficou um pouco mais cheinha Dá pra ver que ela está tipo, inchada, sabe? Eu acredito Que tipo assim, ó, gente Seguinte Esse produto aqui, ele funciona Só que eu acredito Que pelo fato dele ter tipo Ter uma sucção aqui Ele está inchadinho agora Ou seja, daqui a 20 minutos Esse efeito já vai sair, entendeu? Então assim Pra tirar algumas fotos Se você quiser a boca maior Isso daqui super funciona Só que É um efeito super temporário E dói um pouco a boca quando você faz isso Então De 0 a 10 A minha nota pra esse daqui é 6 Funciona Mas tipo assim O resultado eu acredito que é bem rápido Daqui a pouco a minha boca Ela já vai voltar ao normal, sabe? Mas Até que funciona E o próximo produto Que a gente vai testar É esse daqui, ó Que é o Cílios Magnético Eu já estava vendo Outras youtubers Testando E daí Eu peguei um pra mim Gente É o seguinte Eu estou com medo Real oficial de usar isso Eu estou com medo de tipo Pelo fato dele ser magnético Pra eu colocar ele perto do meu olho E sei lá Ele voar dentro do meu olho Assim, sabe? Tipo Eu estou com muito medo Mas Vamos testar, ó Ai, gente Ó, eles são pares Bem pequenininhos de cílios Tipo Eu não sei nem se vai ficar bonito no olho Bem pequenininhos Gente Eu estou com medo disso Que vocês não fazem ideia Ai Ui Ai É que tipo Eu acho que tem que colocar Um embaixo E um em cima, sabe? Ele é muito pequenininho Assim, sabe? Tipo Ele tinha que ser maior Eu acho que tem outros estilos de cílios Ó Então Ficou assim É que tipo Ele é muito pequenininho, sabe? Eu vou tentar colocar de novo Calma, ó É bem fácil tirar Pessoal Seguinte O resultado ficou assim Eu particularmente Não gostei dos cílios Ó Tipo Ele é muito pequenininho Ele devia ser bem grandão Assim, sabe? Pra preencher o olho todo Ó Ele é bem pequenininho Eu não sei se é pra Esses aqui que veio Também é tipo Pra usar tudo de uma vez Mas é que esses aqui São pra esse olho Então Não Gente Assim Ele é Eu não gostei do formato Desses cílios aqui Mas Até que dá certo, ó Até que dá certo Claro que se você fizer força Aqui sai Mas Assim Deu certo Se esses cílios Fosse tipo Todo bonitinho Que cobrisse o olho todo Assim, sabe? Eu daria nota 7 pra ele Eu acredito que super Funcionou, olha Deu super certo Mas pelo fato De ele ser pequenininho Desse jeito assim, ó O resultado desse olho Eu dou 5 Mas até que tá super aprovado Pessoal, e o próximo produto Que a gente vai testar É esse daqui, olha Que é Three Steps Que serve pra tirar cravos Ele tem 3 produtinhos Um serve pra abrir os poros Outro é a máscara de tirar cravos E daí o terceiro produto Serve pra fechar os poros E vamos ver se funciona Esse daqui abre os poros Essa é a máscara E esse serve pra fechar os poros Então Vamos ver, ó Vou pegar aqui o passo 1 E daí você pega um algodãozinho Passa nele E daí você passa em todo o rosto Nas áreas que você vai colocar a máscara Eu só vou testar no nariz Que é onde eu tenho mais cravos Então vou testar aqui Tipo, ele tem um cheiro bem sutil Não tem cheiro de nada praticamente Daí você só aplica aqui Aonde você vai colocar a máscara Depois que o passo 1 já secou Aqui no seu rosto A gente vai pro passo 2 Que é a máscara em si Ela também é bem preta Ó, gente Ela é bem preta Bem aquela máscara convencional De cravos mesmo Só passar agora Em todo o nariz Como uma máscara de cravos convencional Normalmente essas máscaras de cravo Eu confesso que elas não dão muito certo no meu rosto Eu particularmente acho que elas tiram mais pelo Do que cravo, sabe? Mas vamos ver se com esses outros produtinhos Que é o passo 1 e o passo 2 Melhora Pessoal, já apliquei no nariz todo Ele já secou, ó Demorou mais ou menos uns 20 minutos pra secar Eu passei até aqui embaixo, tá horroroso Então agora a gente vai tirar Ver se sai alguns cravinhos Doeu pra tirar Eu até lacrimejei Mas vou mostrar pra vocês aqui como que ficou Ó, eu não sei se vocês estão vendo bem Tipo assim Saiu muito pouquinho cravo É como eu falei pra vocês Normalmente esse coisinha aqui Ele tira mais pelo do que cravo Mas tipo tem alguns pontinhos brancos Sabe? Mas são bem poucos E agora eu vou passar o passo 3 No meu rosto Pra ele fechar os poros Esse daqui é mais em gel O outro passo 1 era mais líquido Então gente, tirei os cravinhos Ó, como vocês podem ver Meu rosto ele até ficou bem vermelho Assim, particularmente Esse kit de 3 passos É o mesmo que Todas as outras máscaras de cravo Que eu já usei Não vejo muito resultado Assim, sabe? Então assim, gente Valendo até nota 10 Pra mim Esse kitzinho aqui, olha Pra tirar cravos É 3 Ele sai muito, muito, muito Pouco cravo Mas Até que é divertido Fazer isso Confesso Então pessoal Agora pro último produto Porque eu não quero Que esse vídeo fique longo Eu ainda tenho Muitos outros produtos da China Muitos, muitos, muitos outros Mas eu só vou trazer Se esse vídeo aqui Bater 10 mil likes Então se você tá gostando Desse vídeo Já clica no gostei Porque no momento Que esse vídeo aqui Bater 10 mil likes Eu já vou começar A testar os outros Produtinhos da China Que eu já tenho E agora A gente vai testar Esse daqui, olha Que é o Beautiful Power Proof Eyebrows Ou seja É um produtinho Pra gente fazer A nossa sobrancelha A prova d'água Olha Ele vem assim Ele é meio como Se fosse um batonzinho Só que é tipo Eyebrow Liquid E vem o pincelzinho Pra gente poder Passar aqui na sobrancelha E ele promete Que você pode tomar banho Que você pode nadar Que você pode ir na piscina Na praia E a tua sobrancelha Não vai sair Gente Então vamos testar A cor que eu escolhi É uma cor Bem clarinha Um marronzinho Deixa eu ver Até se tem a cor aqui É a cor 2 Acho É uma corzinha Bem clarinha Ou seja Ela é bem sutil Eu acho que super combina Com a cor do meu cabelo Pessoal Eu apliquei aqui Nas minhas sobrancelhas Esse produtinho Aqui Olha E eu acredito Que ele já deu Uma boa secadinha Agora eu vou pegar Um algodãozinho seco E eu vou pressionar Aqui com força Pra ver se ele Realmente sai Ó Aqui o algodão Tá completamente limpo Ou seja Ele já secou Mas agora A gente quer ver Se ele é realmente A prova d'água Então eu peguei aqui Um algodão molhado Ele tá tipo Bem molhado E eu vou pressionar Aqui também Com força E ver se sai Ó Gente O algodão Tá limpinho Ó Tá molhado Mas tá limpo Ó Eu tô esfregando Gente Não sai mesmo Vou esfregar Com um pouco Mais de força Confesso Que a sobrancelha Bem aqui no começo Ela deu uma leve Falhada Mas ó Realmente Se você continuar Passando o algodão Molhado ali O algodão Continua limpo E a sobrancelha Não sai Gente Eu tô surpresa Então pessoal Esse produtinho Aqui ó Eyebrown Laked Tá super aprovado Super De 10 estrelas Com certeza 9 eu dou Pra esse produtinho Então se por um acaso Um dia eu for pra piscina Pra praia E eu não quiser Que a sobrancelha saia Né gente Com certeza Eu usaria de volta Esse produtinho aqui Gostei muito Mas gente É isso O vídeo de hoje Foi esse Lembrando que Todos esses produtos Que eu mostrei aqui Pra vocês O link Da compra Da onde eu peguei eles Estarão aqui na descrição Então caso você tenha Se interessado Por alguns O link Tá aqui embaixo Tá bom Se esse vídeo aqui Bater 10 mil likes O próximo produto Que eu vou testar É esse daqui Gente Tem um monte de agulhas Aqui na ponta E isso promete Deixar o rosto mais macio Você vai passando Essas agulhas No rosto E isso promete Deixar a pele Deixar a pele bem macia Cara Eu ainda nem testei isso Eu tô louca Pra testar E com certeza Eu vou testar Com vocês Então clica no gostei Pra eu postar Esse vídeo logo Não se esqueça Antes de se inscrever Aqui embaixo Gente Tô esperando vocês Lá no Instagram Pra gente conversar Por lá Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho